O programa Bahia Acolhe foi criado para atender as demandas dos moradores de rua. A intenção é promover a inclusão social através de ações que contemplem áreas como emprego e renda, saúde, habitação e assistência social. Esse programa vai justamente ordenar esse serviço e vai ter sob as sedes a sua coordenação para que a rede funcione realmente de maneira eficaz, desde a abordagem do cidadão na rua, onde quer que esteja morando, para que leve para as casas de abrigo, para as casas de 24 horas, se for uma questão de passagem, ou para alguns centros de tratamento em relação à saúde. A iniciativa é pioneira no Brasil. O lançamento ocorreu durante o primeiro congresso nacional do Movimento da População de Rua. Nós sabemos que dentro de dois anos, devido ao acompanhamento e monitoramento dessa política, desse programa, a gente vai poder tirar para as pessoas dessa situação. A expectativa dos representantes do poder público é que a medida sirva de modelo para outros estados brasileiros. O Bahia Acolha é um bom programa para a Bahia e é uma referência para o Brasil. Nós não estamos aqui apenas pela solidariedade individual que cada um de nós carrega interiormente como ser humano. Mas, para além da solidariedade que é bem-vinda, a gente está aqui com o governo para discutir e implementar políticas públicas que venham ao encontro da necessidade e do drama vivido pela população de rua. Obrigado. Obrigado.